Quanto ao vestibular, a gente deve nos aprofundar mais nos assuntos mais recentes, como espionagem americana, as manifestações e assuntos mais antigos, justamente para testar nossos conhecimentos nisso? Boa pergunta, Felipe. A gente deve focar um pouquinho nos assuntos mais antigos, a crise europeia, a crise nos Estados Unidos, conflito nos Balcãs, Cáucaso, porque muito provavelmente a prova já está pronta. Então, essa questão da espionagem é uma questão ainda recente, no qual até a Dilma recentemente fez várias manifestações fortes contra o governo norte-americano. Então, pega conflitos de um ano para trás. Malvinas e Falkland, por exemplo, seria extremamente interessante dar uma revisada. Acho que a gente deve focar por aí. Tá, e tu acha que a gente devia se focar nos assuntos mais locais do Brasil ou assuntos mais internacionais? Acho que a gente tem que estabelecer um equilíbrio. Por quê? Porque esses assuntos ocorrem em uma ordem, em uma escala global. Digamos assim, tu pegar a crise nos Estados Unidos, ela afetou um pouco a China, ela afeta o Brasil, ela afeta a Europa. Mas se tu pegar aqui no Brasil, nós temos ali a questão do Código Florestal, que é um acontecimento ali, que tem pelo menos dois anos que a gente vem discutindo o Código Florestal. Se tu pegar no Brasil, a gente tem a questão da saúde, que também virou uma discussão muito forte. A questão da infraestrutura, a Copa do Mundo, temos infraestrutura para a gente receber a Copa ou não? Como é que a gente vai, como é que a população vai se comportar? A gente deve estabelecer um equilíbrio, a gente não pode isolar geografia, atualidade de geografia e tem que abrir um leque, tem que estabelecer um leque, tu não pode ficar fechado porque daí a gente acaba esquecendo alguma coisa ou outra. E na questão para estudar, para o vestibular, o que tu acha que, principalmente em geografia e história, cai como sempre uma base? O que sempre está presente na prova? A gente, quanto a geografia, a gente deve observar ali a orientação, coordenadas geográficas, a questão climática, até porque a gente tem a questão climática, os conceitos do clima e a gente tem a questão do desenvolvimento sustentável. Como é que a gente vai produzir e produzir sem afetar o meio ambiente? Tanto que ano passado a gente teve ali Rio mais 20, um grande acontecimento envolvendo ali os chefes de Estado para discutir o que? Produção e desenvolvimento sustentável, porque nós precisamos produzir. Mas como produzir sem agredir o meio ambiente? Então essa é uma questão bastante saliente. Outra questão forte, biomas. A gente não pode ignorar biomas, tanto para a geografia como para a biologia. Aí então tu analisa os biomas, essas regiões e também os impactos. Que tipo de impacto? Agricultura. Se tu pegar ali o bioma do cerrado, tu tem uma expansão agrícola, ali a expansão da soja, que é muito grande. Pegar a Amazônia, tu tem o arco do desflorestamento, envolvendo também a pecuária, a bovina. Então são questões tradicionais que nós não devemos ignorar. E ainda sobre o vestibular, como fazer para estudar sobre a redação? Por exemplo, livros, internet? É, eu recomendo assim, a gente tem que, eu costumo dizer para o aluno, esquece um pouquinho o rádio, porque no caminho para a escola a gente tem aquela, vocês já devem ter o hábito do rádio, vir escutando sempre o rádiozinho. Troca por uma rádio informativa, busca essa informação, porque tu está ali no caminho, tu está te alimentando com a informação, porque vocês absorvem muita informação. Só que, claro, a gente tem que filtrar essa informação, observar a fonte dessa informação. Mas a gente tem que estar buscando pelo menos todo dia uma informação diferente, porque ela vai te ajudar na redação, ela te ajuda a contextualizar. Uma coisa que eu recomendo também é vocês estudarem História, Geografia e Estudem com o mapa do lado. Porque daí vocês vão estar anotando o conceito e vão estabelecer a localização daquela região, porque fica muito mais fácil, porque vocês são extremamente visuais também. Busquem isso. Então busquem fontes, busquem rádios. A internet é uma fonte excelente, só que a gente deve ter cuidado, a gente deve filtrar os assuntos da internet, o que seria extremamente interessante. E durante a prova aquilo, né? Calma, calma, acima de tudo, calma, boa alimentação, uma boa noite de sono, sai do Facebook, sai do Twitter, deixa o Instagram e vai dormir mais cedo de policia para isso. É fundamental, gente. É isso aí, pessoal de casa, aqui, dicas para o vestibular. Dicas para o vestibular. Muito obrigado, um abraço e um beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho